Fala galera, estamos iniciando então mais um vídeo aí sobre o nosso canal Minutos de Farmacologia e o tema de hoje é nitratos orgânicos, olha aí ó, tá vendo? Nitratos orgânicos, então vocês vão estar olhando para esse slide e percebendo logo de cara os efeitos que os nitratos orgânicos fazem sobre a vasculatura. Bruno, mas o nitrato é um medicamento que é utilizado para quê? Para qualquer tipo de cardiopatia que tenha cunho isquêmico, ou seja, angina, insuficiência cardíaca congestiva, tá? E aí por que eles são utilizados? Eles têm dois efeitos aí que auxiliam nessas doenças. Um primeiro efeito é a vasodilatação venosa, onde eles reduzem a capacitância venosa, reduzindo a pré-carga e aí com isso reduzindo o volume de enchimento ventricular cardíaco e reduzindo uma necessidade de oxigênio, ou seja, reduzindo o consumo de oxigênio. Esse coração vai contrair de uma maneira mais lenta, menos vezes por minuto. Teria uma determinada redução da atividade cardíaca. E um outro efeito, que é a vasodilatação arteriolar, onde eles fazem o relaxamento de artéria coronária picárdica, aumentando assim o fluxo sanguíneo cardíaco dentro da coronária. Isso faz com que você aumente a oferta de oxigênio para esse coração. Com isso ele consegue compensar o problema vascular que ele tinha. Esses nitratos, eles são medicamentos que são pró-drogas, que necessitam de metabolização. Bruno, onde acontece essa metabolização? Pode ser tanto fora da célula muscular lisa vascular quanto dentro. Quando ocorre dentro da célula muscular lisa vascular, eles vão ser oxidados por radicais sulfidrilas, geralmente de glutationa e cisteína. Isso faz com que ele se transforme no nitrozotiol, que é o nosso fármaco ativo. E aí, por que eu preciso que transforme em nitrozotiol? Isso precisa acontecer dentro da célula, da musculatura lisa vascular, para que ele seja um doador de óxido nítrico. A gente consegue ver nessa figura esquemática aqui, a regulação da contração do músculo liso e o óxido nítrico fazendo um relaxamento dessa musculatura. Como? Se vocês olharem, primeiro, o óxido nítrico, o nitrato, perdão, ele consegue, ele precisa entrar dentro da musculatura lisa vascular, ser convertido em nitrozotiol através de radicais glutationa. Com isso, ele faz a doação de óxido nítrico. Esse óxido nítrico aumenta a atividade de gonilato ciclase, aumentando os níveis de GMP cíclico. Esse GMP cíclico em nível alto aumenta a atividade de proteína quinase G, que atua como fosfatase, defosforilando, cadeia leve de miosina, provocando assim o relaxamento da actina na miosina, relaxamento da musculatura lisa vascular. Esses nitratos existem em várias formulações porque eles podem ser utilizados tanto para episódios agúdios de coronariopatias ou cardiopatias isquêmicas ou na profilaxia de algum ataque isquêmico. Por isso, eles têm formulações como sublingual, intravenosa para uso imediato, para crises e o uso por via oral ou liberação um pouco mais prolongada para o tratamento de profilaxias. Na farmacocinética dos nitrados, a gente tem uma baixa absorção oral, por isso a via sublingual é uma via muito importante de utilização desses nitratos. Eles são metabolizados no fígado e por glutationa resultazes em nitratos orgânicos inativos e a excreção deles é desses nitratos orgânicos inativos conjugados com ácido glicurônico vão ser excretados pelo leito renal. Então, qualquer tipo de alteração hepática que influencie no metabolismo do nitrato e qualquer tipo de disfunção renal, vamos precisar de um monitoramento do paciente, possivelmente um ajuste de dose do uso desses nitratos naquele paciente. Os nitratos e os nitritos, eles são formulados e armazenados em embalagens que devem evitar a perda da sua eficácia. Como assim? Eles devem ser guardados em embalagens de vidro hermeticamente fechadas ou embalagens de alumínio, porque embalagens plásticas fazem com que você perca a atividade desses nitratos, porque além de serem voláteis, esses nitratos eles podem estar absorvendo, sendo perdão, adsorvidos pela superfície plástica e com isso ali perdendo a sua eficácia. Então, os benefícios do uso deles na angina ou alguma coronariopatia é reduzir a pré-carga e reduzir a pós-carga e aumentar a oferta de oxigênio. Então, reduzir a pré-carga como eu já falei, reduzindo a capacitância venosa, pré-carga ventricular, diminuindo o volume, diminuindo a tensão na parede e diminuindo assim essa pré-carga. E diminuindo essa pós-carga devido a essa redução da tensão da parede, consequentemente reduzindo o trabalho cardíaco. Já na parte de vasodilatação arteriolar, uma vasodilatação de artéria coronária picárdica, aumentando assim o fluxo sanguíneo cardíaco por completo, melhorando assim a oferta de oxigênio. Eles também têm outras ações, porque eles não atuam somente em músculo liso vascular, mas em músculo liso bronquiolar, trato gastrointestinal, biliário, eterogênio e turinário, onde ele vai causar relaxamento de todas essas musculaturas, podendo dar algumas consequências ao paciente, além dos seus efeitos antiplaquetários, reduzindo a agregação plaquetária, sendo até de maneira positiva para os pacientes que têm coronaropatias isquêmicas, por exemplo, causadas por um trombo, por um êmbolo. Os efeitos adversos do uso deles são a importação ortostática, que é bem comum a todos os vasos dilatadores, por reduzir o fluxo sanguíneo cerebral, causando breve tontura, principalmente em mudança de posição, e ataque cardíaco reflexo, que é um reflexo pela presença dos barorreceptores ali no grande curvatura da horta, percebendo que o trabalho cardíaco diminuiu e a pressão arterial de ejeção também diminuiu, isso vai gerar um ataque cardíaco reflexo. Além de cefaleia, devido também a uma redução da contração, principalmente das artérias que vão irrigar o cérebro, não é isso? Porém, o uso deles tem que ser de maneira bem cautelosa, onde eles devem ser controlados, porque eles podem causar mecanismos de tolerância. A gente tem três mecanismos de tolerância que são comuns, tá? Um, é você acabar com radical sulfidrila. E, Bruno, o que que se influencia no efeito do nitrato? O nitrato, ele precisa ser ativado por causa da sulfidrila, ele precisa virar nitrosutiol. E aí, se você tem falta de radical sulfidrila, ele não vai ser convertido em ativo. E como que a gente reverte isso ou evita isso no paciente? Simplesmente fazendo uma suplementação de acetilcisteína, ou seja, um doador de radical sulfidrila, de radical tiol. Vimos também que eles fazem uma outra ativação neuromonal compensatória, principalmente em dois sistemas. O primeiro sistema é uma taquicardia reflexa direta devido à interpretação da grande curvatura da horta dos baroceptores que a pressão diminuiu. E um outro, o eixo compensatório do sistema renina-ajotensina-aldosterona. Bruno, a gente também tem como evitar esses efeitos? Tem uns medicamentos que são bem utilizados, são os beta-bloqueadores para evitar essa taquicardia reflexa. E a gente tem também os antagonistas do receptor de ajotensina e os inibidores da ECA, impedindo a atividade do sistema compensatório renina-ajotensina-aldosterona. Um outro efeito de tolerância que também é comum é a produção de radicais livres devido à degradação em excesso dos nossos nitratos. Eles vão ser convertidos em peróxido e nitrito, que são radicais livres, e isso vai reduzir a atividade de gonelato-ciclase, diminuindo o GMP cíclico, diminuindo o relaxamento. A gente também tem como reverter isso, Bruno, tem sim. A gente vai fazer a utilização de antioxidantes. Vitamina C é uma suplementação excelente para o paciente utilizando nitrato a longo prazo para evitar esse tipo de tolerância, mas existem outros medicamentos que também são antioxidantes, como, por exemplo, o próprio Carvedilol. O Carvedilol, além de ser beta-bloqueador, tem essa atividade que é de antioxidantes. Então, auxiliaria em dois mecanismos de tolerância dos nitratos. Então, a gente vai estar fazendo algumas manobras nesse paciente com tolerância a nitrato. Uma é a omissão de uma dose para reduzir essa tolerância e o uso dessas medicações acessórias. Os usos clínicos, então, dos nitratos, para a gente fechar, é qualquer tipo de coronariopatia, principalmente angina, falência cardíaca congestiva ou insuficiência cardíaca congestiva, para a gente tentar aumentar a oferta e diminuir o consumo de oxigênio. E no paciente com infarto agudo do miocárdio ou infarto do miocárdio, onde a gente aumenta a oferta para poder fazer com que esse perfil de contração cardíaca aconteça da melhor maneira possível. Conseguiram entender? Eu acho que agora ficou bem claro, né? Quero que vocês, ó, curtem, compartilhem, comentem o que vocês acharam desse vídeo, para que a gente continue fazendo mais e o canal Minutos de Farmacologia cresça cada dia a mais. Conto com vocês e até a próxima e um grande abraço a todos!